Na próxima, eu invadi a sua página, não é mais tocar, eu vou falar muito das mulheres que vamos falar, vou falar na calminha, também estou um pouquinho gripada, então eu vou tentar falar aqui tão macio, quem sabe, não é, começamos a perceber, quem sabe perceba melhor, às vezes nós entramos numa gestão psicológica, não é, e talvez acho que tenha algum problema, não sei, né, o nosso, eu costumo sempre dizer, o nosso povo tem problema de percepção, mas só quando lhe convém, quando já não lhe convém, entende muito bem as coisas. Ligado a partir da Alemanha, boa noite, Kota, estamos juntos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Tem muitas mulheres, não é, tem muitas cotas aqui, vamos falar sobre o nosso problema, sobre a nossa, não é, a nossa forma a participo da sociedade civil, não só sociedade econômica, entre outros. Eu ontem fiz uma live, não é, a dizer o seguinte, e algumas coisas que eu falei ontem na live, não é, muitos não estavam na live, vou falar aqui novamente, na minha página, sobre nós as mulheres, não é, eu costumo sempre a dizer que nós temos que começar a abdicar dessa forma, não é, que muitas das mulheres conseguem infiltrar-se, conseguem infiltrar-se, que é o vitimismo, e nós começamos a perceber que algumas mulheres, não é, o vitimismo para ele, tornou-se escudo, se vitimizar quando lhe convém, porque quando não lhe convém, é o desastre, não é o desastre que muito delas são. Mas, guerra, estás a falar do quê? Estou a falar na coletividade, de uma forma coletiva. E se nós, as mulheres, queremos ter os mesmos direitos, lutamos pelos direitos iguais, então nós temos que ir à busca dos direitos iguais, temos que conquistá-los. Não é só direitos iguais quando nos convém, quando já não nos convém, os direitos iguais é de parte, não é? Nós, outrora, reclamávamos, não tínhamos ministras, não tínhamos governadora, não tínhamos, e nunca tivemos, não é, não sei, presidente do Conselho, é do Tribunal Constitucional, que nós temos hoje. E eu pergunto para vocês, muito de vocês, às mulheres, particularmente às mulheres, estou a falar das mulheres, o que é que essas mulheres, que eu costumo sempre dizer que chegaram no top da pirâmide, no top, qual é a representatividade como mulher, qual é o reflexo que elas espelharam para nós? Claro que não. Sabe porquê que não? Porque muitas delas estão aí por conveniência, não porque merecem de estar. E simplesmente, como também a nossa educação cultural em África, 12 ou 4 países é que salvam-se. Ainda tem aquele espelho de reflexo que a mulher tem que ser submissa, mesmo estando debaixo do escombro e por cima da sua razão. Então é isso que nós, as mulheres angolanas, eu falava hoje de espelhar muito angolana, porque as mulheres africanas no ar, nós estamos a ver países, os nossos irmãos africanos, a darem passo maior que a gente, e nós simplesmente, como temos o prazer de recuar, recuamos. Recuamos. Mas quando lhes convém? Quando já não lhe convém, somos aquele sexo frágil, ai, coitadinha, ai, o senhor era um bruxo, ai, fazia isso, coitada, vivia coagida. E nós vivenciamos, estamos a vivenciar, eu vou dar aqui um exemplo, não é temático de todos nós, que é o assunto, nós temos primeira dama, mas em Angola, mas nós caem angolanas, como mulheres, eu não me vejo representada pela nossa primeira dama, nem a antes, nem a sua antecessora, nem a sua sucessora. O que hoje muito, é para cada um ter a sua opinião, claro, mas hoje sou da opinião, se o homem falhou, é porque a sua costela estava de lado, e é conivente das falhas e dos crimes onde Oso, Maquiavélico, seu parceiro, havia cometido, ou tem cometido, com esse povo, não é? E nesse país. Porque amanhã nós não queremos ver mais esse reflexo, de metermos a primeira dama atual, a dizer, ai, coitadinha, o presidente João Lourenço, ele é um monstro, ai, coitadinha, sofria. Não há, coitadinha, entre aspas. Porque quem vive, quem vive sobre a base de coação, não viaja fora. E nós vimos que viaja fora. Ou vocês acham que quem vive coagida, viaja fora e regressa novamente no país? Claro que não. A primeira oportunidade, quando viaja, o que é que ela faz? Pede a zílio. Não, eu não posso recuar, eu não posso voltar no meu país, porque o meu marido tem, não é? Tem me coagido, porque o que eu falo, meu marido não dá, responde, meu marido não aceita. Mas, pelo contrário. Nós vimos esse lamassar, essa pouca vergonha, que eu costumo sempre a dizer, as mulheres que hoje estão no top, não representam a mulher angolana. Não representam a patavinha nenhuma. Sem falar da nossa classe das artistas, uma, duas, três, quatro, que tem um cérebro muito mais. Não é o cérebro independente. Independente. Não é que falam por si, não são papagaios, meros papagaios, robôs. Então, se nós queremos direitos iguais, nós temos é que nos impor, não esperar com que a sociedade, no geral, nos aceita. Esse é o grande problema de nós angolanas. Quando nós vimos uma juíza, uma da juíza, não é vamos dar aqui um exemplo, não vamos falar muito do ocidente, aqui mesmo na nossa África, estamos a referir do Quênia. Nós vimos a chacota que deu o Quênia. A Sara Mimba entrou como uma das mulheres mais fortes da África. É uma juíza, é uma juíza que colocou o pé nas eleições fraudulentas, desculpa, que o Quênia estava a ter, não é, e tal. Deram título para quem merece e para quem ganhou. Sabe por quê? Porque ela mostrou que ela quer ser respeitada, não por ser mulher, por ser, não é, sexo que é dito mais fraco, não. Porque ela quer ser aceito, quer ser aceito na sociedade. Quer que a pessoa veja para ela, olha para ela, não é, não é simplesmente, não, porque é uma mulher, porque é frágil, não. Vamos sentar numa mesa, como é o habitual. Nós vamos sentar numa mesa, nós somos quantos? Ah, somos a guerra, a Josefa e a Maria, o Antônio e o José. Ah, vamos, vamos, vamos aqui, né, aprovar uma lei. É pá, o José assinou sim, o Francisco assinou sim, a guerra e a Manuela e a Fonseca, pá, tanto faz porque são. Não, não é, ou intitulam-se o gênero da terceira, da quarta dimensão. Esse é o nosso grande problema com nós, as mulheres angolanas. Por ser que nós temos esse vácuo, por ser que a mulher angolana hoje é vulnerável, não tem proteção. E sabe porquê que não tem proteção? Porque nós também assim queremos. Nós só queremos se vitimizar. Ai, somos fracas, ai, passamos mal, ai, os nossos direitos, os direitos conquistam-se. Os direitos não é dado de bandeja, de mão beijada, não. O direito tem que ser conquistado. E para ser conquistado você tem que sentir, tem que fazer valer. Esse é o grande problema de nós angolanas. Não é? Estou a focar muito nas mulheres. Porquê as mulheres? Porque eu fico esgotada de ver mulheres sempre a se vitimizar. Como podia fazer muito mais. E pode fazer muito mais. O vitimismo, eu costumo sempre dizer, o vitimismo é dos fracos. É escudo do fraco. Você está sempre a se vitimizar. Ai, ai, coitada. Mas quando você vê uma mulher assim injustiçada, você simplesmente cala-se. Sabe porquê? Por covardia. Egocêntrico. Com a tua maneira de pensar que você, o óbito que está chorando, o vizinho, não é que hoje tem a sua casa em lágrimas. Não vai chegar na sua casa. O vizinho que a casa dele está a ter fogo, está a pegar fogo. O fogo não pode se alastrar na sua casa. Esse é o grande problema de nós angolanas, de nossas mulheres angolanas. Por isso é que nós somos vulneráveis. Por isso é que nós somos fracas. Por isso é que nós não vimos mulheres empresárias de top angolana. A sair mesmo só. Vamos falar aqui da nossa África. A sair mesmo só. Não é em África. É uma vergonha de ver as nossas mulheres a contentar-se com tão pouco. No enquanto os outros estão a evoluir. Nós estamos a retroceder. E nós nos contentamos com uma idacuridade. Não é uma idacuridade? Desculpa. Não é com coisas fúteis. Você pode me dizer, é para a minha guerra. A educação também não ajudou. A educação para todos não ajudou. Mas não devemos estar a se vitimizar. Se você pega um telefone que é para você escrever. Para você ir pesquisar a vida da guerra pessoal. Se namora, se deixou de namorar. Você pode pegar essa pesquisa. Nessa forma. Em vez de você ir pesquisar a vida do outro. A vida pessoal. Do presidente João Lourenço que não lhes dá respeito. Do presidente do ACJ que não lhes dá respeito. A vida de ninguém privada. Não é? Nos dê respeito. Você podia ir buscar muito mais. Esse é o grande problema que nós temos em Lola. Por isso é que nós somos esses. Por isso é que nós estamos cada vez mais frágil. Estamos cada vez mais frágil. Nós vimos quase todos os dias. Os nossos direitos a serem violados. Não é? E muitas de vocês até fazem olhos grossos. Riem-se. Quando estamos a ver uma mulher a ser maltratada. Vocês estão lá com a câmera do telefone. Ei, senhora. Ei, olá. Coitada. Ai, vai estar lhe batendo. Senhor polícia. Não lhe bate. Essa é a nossa forma de pensar. Somos covardes. E eu tenho uma frase minha que eu costumo sempre a dizer. Não há competitividade com quem não tem vontade. Nem capacidade de competir. E nós, as mulheres angolanas, não temos capacidade. Nem vontade de competir. Mesmo com as mulheres. Não é? As nossas irmãs africanas. É só nós vermos que os outros estão a evoluir. Não estamos a retroceder. Nós não temos empresárias. Júpito, é que empresárias de topo têm uma ou outra. Não é? Não tem. É até empreendedora. Mas para ser isso, tem que fazer parte de uma cor partidária. Nós somos frágil. Porque assim nós gostamos de ser. Nós gostamos é de ser subordinados. Subordinada, desculpa. De ser escravizada em todos os sentidos. Psicologicamente, fisicamente. Tudo mente. Esse é o nosso grande problema de nós, as mulheres angolanas. A vulnerabilidade hoje da mulher angolana é o espelho que representa o que nos representa. Não é? Porque aquelas que chegam no topo, chegam a ser pior que os homens. Não há sensibilidade. Não é? Não há empatia com outra mulher. Por isso é que nós nunca vimos uma mulher a nos representar mulheres lá no parlamento. Porque tem um monte de mercenárias. Não é? Eu falo sempre. Mercenária até não digo, não é? É para fantoches. Visível, não é? Fantasmas. Que nunca levantou-se simplesmente. Não é? Porque as maternidades, o índice de morte das mulheres grávidas e de bebê de recém-nascido é fora do normal. Nós nunca vimos uma deputada debater-se. Nós nunca vimos a ministra vir a público e dizer não, desculpa, eu me demito porque morreu quantas crianças. Eu me demito porque o hospital Angola não tem condições. Eu me demito porque no meu mandato está a morrer macho que viver. Sabe por quê? Porque simplesmente a forma das mulheres angolanas de pensar só no seu ego, de pensar só na sua barriga, de pensar só no seu bolso, tornou-nos essas mulheres, essa classe de mulher vulnerável, fraca. Por isso até aqueles, os autores malicianos que eu costumo sempre dizer já sabem. Eu vou para lá, para a casa de um, não é? Vou torturar a mulher do fulano, não é? Vou torturar a mulher do jornalista Cláudio Pinto, não é? Não vamos ter mulher a reclamar, a redivicar. Não vamos ter mulher a se manifestar. Por quê? Porque simplesmente aquelas que podiam fazer diferente, que são as classes artísticas. Atenção. Eu costumo sempre a dizer às vezes, não é? Muito, é pá, cada um pensa o que quiser, cada um tem a sua opinião, que nós não temos artista uma ou outra. Porque a arte é sensível. A arte vem da sensibilidade e da voz proativa, não é? Daquela sociedade com que o artista vive. Isso aqui é arte. Eu costumo sempre a dizer o que é que nós temos, o que é que os nossos irmãos africanos têm de diferente, que nós, pelo menos, se nós não conseguimos imitar do Ocidente, do nosso antigo dono, como gostámos muito de ir buscar lá a desculpa dos nossos antigos donos, vamos ainda também ver aqui das mulheres, as mulheres africanas. Vamos tirar ainda um exemplo das mulheres africanas. O que é que elas têm, o que é que nós não temos? Nós vimos, eu não sei quem acompanhou, quando houve um, não digo acidente, numa procidade de um polícia, também dizem que sem querer, disparou contra uma mulher nigeriana, não sei se vocês viram, isso foi no mês por aí de março. O que é que as mulheres nigerianas fizeram? Vamos aqui na África do Sul, África do Sul, não é? O polícia é que é para pegar no gatilho e apertar, pensa até os seus antepassados ancestrais, porque as consequências é desastrosa, vai parar. Eu costumo sempre dizer às vezes, que nós, os africanos, só por sermos, não é? Passados, não é? Colonizados, nós é que tínhamos que ter uma democracia mais ativa do mundo. O medo de ser escravos, novamente, desculpa, o medo de ser encurralado, novamente, tinha que nos tornar muito mais fortes. Nós é que tínhamos que ter o espelho da democracia. Há quem no pavor de pensar que não, epa, eu não posso, só de pensar que eu estou encurralado, não é? Enjabulado. Tinha que me, tinha que, tinha que me transformar, é o sério. Servir como estímulo. Mas, sinceramente, é tudo ao contrário. E eu repito mais uma vez aqui. Não há competitividade com quem não tem vontade, nem capacidade, nem sequer de pensar psicologicamente para competir. Mas vamos continuar a ser essas mulheres fracas. Não é que outra hora também a Maria vai lhe dizer, olha lá, sobe só para fazer o papel, não é? Vou te meter agora como juiz, não é? Como até ser do tribunal, mas é para toda a ordem, vem para aqui. E você também não pode dizer não, não é porque a ordem vem do chefe, eu tenho que ser grata. É fazer história, não publicidade enganosa. É fazer história, não fazer fama. Eu, às vezes, todos os dias, me pergunto, não é? Qual é essa sede de pensar? É para tínhamos tanta sede de dizer, ah, não temos ministra, não temos governadora, não temos mulheres como vice-presidente ou vice, sei lá, raio que parta. Nós hoje temos. Mudou alguma coisa? Mudou. Em Luanda passou, não sei se é quantas governadoras. Até criança você está a lhe perguntar, a minha vez você lhe perguntar quem é a governadora de Luanda. Não conhece. Quem é a diretora do INAC? Não conhece. São mulheres egocêntricas. É o que eu costumo sempre dizer, elas tornam-se ser pior. As primeiras damas tornam-se pior que os presidentes da república. Primeiro, por serem reprodutora. Por terem mais sensibilidade por serem reprodutora. Por ser o gênero. Não é de reprodução. Então a reprodução nos torna-se muito mais sensível e liviana. Mas infelizmente não. O que preocupa é o seu bem-estar. Não é? E as outras também. A chefe comprou uma pasta da guche. A chefe comprou o relógio da rolete. Da prada. Sinceramente. É isso. A hipocrisia. O medo tornou-nos covardes. Ignorantes. Eu costumo sempre dizer às vezes nós somos burras. Sabe por que nós somos burras? Porque assim como um leão não aceita ser não é um grupo de leão que não aceita ser comandado num leão burro. Ou frágil. Ou incompetente. As leões também não. Nós somos burras. E muita de nós ainda nós até entre aspas e não tecem aquelas pessoas que vocês você vêem ah, fulana eu também quero ser como a fulana eu também quero ser a fulana mas não te traz nada de utilidade. Não te traz nada de utilidade. Esse é o grande problema que nós temos com a manolana. Gostamos de se vitimizar. Eu detesto o vitimismo. Tem que correr atrás. Tem que buscar. Temos que conquistar o nosso lugar. Nós temos que sentar amanhã num pleito também na Assembleia. Não nos verem como como aquele sexo frágil sou baterno aquele sexo que é a última instância se precisar. Temos que bater. Baterno baterno também na mesa. As leis foram aprovadas. Eu não coloquei lá não é a minha filográfica. Eu não dei as caras como é que foi aprovado. É essa a diferença. É isso que deixa a mulher numa sociedade forte. Não é se vitimizar somos fracas. Ai, não nos dá lugar. Ai, depois vai sair mais. Ai, coitadinha ele treia muito. Ai, era corna. Ai, fez bem de deixar o senhor. Ai, era... Só ele que sofria. Sofria, mas é a ova. Muitos de nós também gostaríamos de sofrer. Não é como Reló, Relax, Prada, Chanel, Gucci, Livetone, Teotra, em casa, não sei se até onde. Sofrimento é aquela pessoa que não tem o que comer. Você quando tem ainda a oportunidade, o luxo de comprar uma mala de não sei quantos milhões de euros, de comprar uma Gucci, de comprar uma Hermes, de comprar uma Libertone, de comprar uma Prada, você não é coitada, você é conivente e cúmplice desse genocídio social no encapito econômico e político que nós estamos a vivenciar. Esse é o nosso grande problema de nós, mulheres angolanas. gelo, não sei se até onde. Já, eu vou te ver, Legenda Adriana Zanotto